Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo Só pra avisar vocês, Black Friday FTW Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose Entra no site, aproveita a loucura, nosso site tá em total Black Friday Acompanha, Fideriza, tamo junto é nóis, não perca isso, não perca Seja bem-vindo a Kobe Plus, a plataforma da Kobe que vai levar a fraternidade mais braba do Brasil Pro teu computador, com você sentado no teu sofá O pessoal tava perguntando no Superchat se o tamanho da chibata importa, o pessoal queria saber, no chat Não gosto de minúsculas, e não gosto de grandes também, porque me machucam, eu gosto de médias Então importa, porque se tiver uma minúscula, obviamente a pessoa não vai sentir tanto, né Então tu vai ter que usar outros instrumentos Pequeno e grosso assim, mais ou menos, desse perfil assim É, se for muito grande tu vai machucar, então tu tem que tomar cuidado na posição, eu acho que média é perfeito Pra mim importa, mas tipo, tem outras opções, se tu tiver algum problema tu pode usar outros jeitos Ó, o cara perguntou assim, pergunta pra ela sobre, ela e Andressa Hurac terem tirado foto com o mesmo carro Isso é a ideia da privacy, ou que está patrocinando elas indiretamente, ou no caso foi você que pagou? O carro da Andressa Hurac é um carro 2018, e não é o mesmo carro, é um Compass, branco, só Mas não é o mesmo modelo, nem o mesmo ano, nem, tipo, o meu carro não é igual o dela, dá pra ver isso claramente nas fotos Quando eu fui escolher o carro, eu já tinha percebido que ela tinha escolhido o Compass E eu sabia que se eu escolhesse um Compass, as pessoas iam falar sobre isso Entendi E é um carro muito bonito também, ele dá... O seu é mais novo Oi? O seu é mais novo? Ele é 2023, e tem teto solar O seu é menor, é melhor, quer dizer Melhor Entendi, perfeito, e aí o cara tá falando assim, ó Eu acho a Renegade mais muito aqui na Compass Eu acho horrível a Renegade Se isso fosse, né, mas não é, rapaziada, ó, ideia da privacy Seria uma forma de diretamente estar incentivando garotas a entrarem nessa vida Achando que vão ganhar tudo isso e não vão A média mensal dos ganhos delas não passa de 2 mil A média passa de 2 mil, com certeza Ah, cara, você tá sendo muito ingênuo Você sabe dizer quantas tem? Criadoras? Tem mais de 100 mil criadoras na privacy, só na privacy Ah, é uma nação de putas, velho No Brasil Tá maluco? No Brasil, privacy, né, que eu tô falando Dá pra lutar... Tem o OnlyFans, o OnlyFans tem muito mais Dois estádios de futebol 100 mil criadores de conteúdo Tu sabe a faixa etária ou não? Mais ou menos? Não, eu já vi criadoras de todas as idades, não tenho ideia de faixa etária Mas eu acho que realmente, no panorama, se a gente for analisar em questão profissional Não tem como ganhar, velho, da produção de conteúdo adulto Porque em que profissão a mulher vai ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo E pode todo mundo ganhar, tipo, cabe todo mundo lá dentro E a questão da pornografia digital é uma parada que a mulher consegue fazer uma parada Às vezes com um cara só ou com o cara que ela escolhe ou às vezes só a imagem, né? Sem ela estar se relacionando com os caras estranhos e tal Lidando com um cara que ela não conhece, que pode dar um problema Sim, e tu não é obrigado a fazer nada, né? Tipo, tu não precisa necessariamente mostrar o rosto Tu pode, sei lá, usar uma máscara Tu não precisa fazer as coisas que tu não quer Gravar vídeos que tu não quer Você acha que a vida da mulher é mais fácil que a do homem? Não, sei Tem coisas mais difíceis e mais fáceis Mas aí, pô, não tem como o homem botar uma foto lá e ganhar meio milhão no mês É, mas homens podem fazer outras coisas, né? Tipo? Tipo, sei lá, tem um podcast Mas não dá pra ganhar meio milhão no mês Ah, mas tem homens que ganham muito dinheiro com podcast Mas vai ter sempre uma mulher ganhando mais, vendendo foto Só esse Tipo, sei lá, tem um podcast